Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Costa e esse aqui é o Bozaio Gourmet. A receita de hoje é uma linguiça artesanal caseira que eu vou fazer aqui com a Michele Gusso, minha prima, que está lançando o canal dela agora. Qual é o nome do canal? Ainda não tem nome. Boa oportunidade para a galera sugerir os nomes. Pode sugerir o nome no canal do Bruno, gente. Dá um nome aí, tenta sugerir alguma coisa que eu estou aceitando ideias. Então já vou dar a minha primeira ideia. Vamos fazer um canal da Bread, de repente. Mas se você tiver uma sugestão, já entra aqui nos comentários, dá um nome para o canal dela e já pede uma receita para ela arregaçar. Tudo que a gente vai fazer para fazer uma linguiça, o importante é trabalhar com todas as carnes geladas. Isso é pré-requisito para que a gente não perca a textura dela na hora de montar, senão fica uma pasta, um patê. Então o que eu fiz aqui? Eu deixei um caldeirão de água com sal ferver. Vou pegar aqui a linguiça, na verdade a tripa, né? A gente vai usar aqui tripa de boi. Então vou pegar uma quantidade que eu comprei na feira e vou usar ela aqui nessa água para ela já hidratar. E agora nós vamos direto para as carnes, tá? O que eu fiz para adiantar aqui o nosso trabalho? Eu vou usar um mix de carnes suínas aqui. Vai ter costela, vai ter o bacon para trazer a gordura que a linguiça precisa, carré e longo. Então o que eu fiz? Aqui a bisteca suína fatiada no rio aqui para a gente acarrer, o lombo e as outras carnes que já estão devidamente picadas aqui. Não tenho máquina de moer. Então eu fui na ponta da faca e o bacon eu passei no mixer, botei lá no processador de alimentos, pulsei com ele um pouquinho e funcionou, tá? O que eu vou fazer primeiro aqui? É só tirar o osso dessa carrezinha aqui e botar ela no próprio. Essa parte aqui não tem muito mistério. A faca bem afiada. Tenta não levar nenhum osso e nenhuma cartilagem. Esse osso aqui você não joga fora depois, porque você pode passar um salzinho, um limão e botar ele no forno. O certo é para comprar uma cervejinha. Como eu estou fazendo nesse exato momento com os ossos da costela que sobraram. Vamos ver se realmente não tem nenhuma cartilagem. E aí não tem mistério. Aproveita essa gordura aqui, ó. Tá? Vai levar ela que ela vai ser importante. Faca bem afiada. Faca bem afiada. A carne é pronta. Vamos fazer aqui uma parte do lombinho. Lembrando que eu tenho outra parte do lombinho ali. Já abastidinho. Podia fazer com o meu suíno, com o picanha suíno. Pode. Qualquer coisa. Mas lembrando que tem que misturar. A picanha suíno tem gordura, né? Mas é bom misturar a carne com as gorduras e o próprio bacon. Pode botar. Você pode pegar só a gordura de um tipo de carne e misturar. Pode pegar... Não quer o sabor do bacon. Tira a carne do bacon e bota só a gordura. Vai de quem quer fazer. Como as outras carnes já estão cortadas, chegou a hora de misturar e fazer o blender. Carreco e lombo. Não, essa aqui é a costela. Essa aqui eu passei... Tirei os ossos e passei no pulsar do processador. Agora sim. O bacon. Vocês querendo saber as proporções que eu usei, é só ir na descrição do vídeo. Isso aqui lá tem direitinho. Qual a proporção que eu usei de uma carne para a outra? Acho que cada um pode ficar à vontade para criar o seu grande. Essas proporções, lembrando que a gordura tem que ficar... 30% de gordura. Olha a pessoa aqui. Aqui é o resto do lombinho. O que a gente vai usar de tempero aqui? Um mix de pimentas em pó. Pimenta caiena. Pimenta rosa. Tem pimenta do reino aqui também. Jamaicana. Tem uma páprica aqui picante. Vou usar um pouquinho de páprica picante aqui. Sal. Eu vou botar um pouco e aí eu acerto antes de encher o linguiço acerto. Cominho. Outro dia me falaram... Brunão. Toma cuidado com cominho, Brunão. E para mim falaram a páprica. É de família usar cominho a páprica? Então... É de família. Vamos tomar cuidado. A gente gosta. Pimenta do reino, que não pode faltar. Aqui eu tenho 1 meia cebola roxa e meio maço de coentro. Já picado para não acabar com o tempo de vocês, né? Vou otimizar aqui nossa vida. Vou voltar aqui para cá um pouquinho porque eu vou pegar dois dentinhos de alho. Vou colocar aqui de molho só para poder cascar sair fácil. Essa mesa balança um pouco, eu não confio muito em dar um porradão não, mas se fosse numa pia eu já tinha dado aqui um porradão e pronto. o alho pode ser picado grosseiramente. Só tenta misturar bastante para andar com as carnes. Beleza? Você podia botar aqui um tomate sem pele e sem semente, mas você ia ter que consumir a linguiça em dois, três dias no máximo. Então eu optei por não colocar. suco de um limão. Conheço que gostam muito de limão. Sergão! Um dia a gente vai poder falar, agora a gente não pode falar. Vou fazer aqui um limãozinho especial para o Sérgio. Manda um beijo para o pessoal lá do canal. Canal Pasta and Whole. A Nath e o Sergão. Quem não conhece esse canal, passa lá que tem várias receitas e três tops. Tops! Caraca! A gente não tem batelha. Aqui vai um... Também, né? Pedacinho de gingibre. Eu esqueci de trazer o ralador. Então vai na faca também. Então o gengibre vai aqui, ó. Vamos botar aqui... Betão, é um... Três medalhas. Medalhas? Medarras? Sei lá como é que passa, porra. É um Cabernet Saint-Vion 2014. Vai aqui, ó. Aqui tem, sei lá, 200 ml. Botar metade aí, a gente vê como é que fica. Tem que estar gelado o vinho, tá? Tem que estar gelado, né? Inclusive, é bom pra frente. Duas forminhas de gelo. Não vai dar pra mostrar muito bem, mas aqui, ó. Não é bem um sorvado, não. É mais... É mais... Misturar mesmo. O que a gente chama aqui de emulsificar até o gelo derreter. Vou pegar um bico de confeiteiro. Sem nenhum bico na ponta, só essa partinha aqui. E vamos colocar pra ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá. Tentar tirar o ar o máximo possível. Mesma técnica, gente, daquilo que eu acabei de falar. Tira o ar. Mas não façam isso com a camisinha, gente. Se der furo, vai dar ruim. Fica a dica. Fica a dica. Que medo, você ladrão dessa porra toda ali. Jesus. Quero nem ver se esse negócio, esse broiler, ele sorta. Fica a dica. Gente, que exonado. Não posso falar o que eu pensei agora. Papai do céu. Vamos lá. Tá com ar ainda, Mas a gente vai tentar Revolver isso Você corta isso Parece que tá cagando no saquinho Caralho, eu consigo cagar no saquinho Nunca caguei no saquinho Não, nunca caguei no saquinho Mas tô vendo, brother Vou cagar no saquinho Esse ar não pode ficar Aí você fura até isso Porra, caralho, venial Passa? Tá bom Não, nunca caguei no saquinho Bora ver Não está no tamanho padrão, mas a enxerga E aí galera, conseguimos fazer aqui ó, agora a gente vai terminar de encher as outras Depois a gente mostra pra vocês como é que fica, mas aí vocês vão conferir isso lá no canal da Michelle E aí a gente vai terminar essa receita lá, beleza? Um beijo, até semana que vem, fui! Beijo!